Opa aí, o resultado da música rapaziada, do atraso Realmente foi um atraso Olha lá, mostra, mostra rapaziada Quebrou o cabo do carregador Do nada, quem foi com o Ruel isso aqui, tropa Meu Deus Foi o atraso, tá vendo tu, porra E aí, Zeca Nem aqui tá Tá, porra É, eu vou fazer o bagulho É Olha aqui, amor Olha O que foi, porra Zeca Ei, Altaro Bora, meu filho, cuidado aí com a minha mãe Cuidado aí, cuidado aí, Zeca Cuidado com a minha mãe Diga que sei não Diga que sei não Oi, gente É o que, porra Olha, duas chaves da minha bike nova Anda nela aí, pra ver se é massa Anda nela Comprar o chaveita, porra Do caralho O que? Você quebra logo Quebra logo Bike do caralho, tá aí doida Quebra logo Vai, pedala aí pra ver se é massa Pedala aí, porra, nela Anda aí Quem é Luquinha, porra Luquinha Eu não Luquinha, sei não Oi, gente Quem é Luquinha, porra Luquinha Sei não, Luquinha Sei não Luquinha Sei não, Luquinha Eu não quero andar com ele O que, Zeca? Não dá nada não, hein? Ele toma tuas mulher Mas tu é traíra também Tu vive chamando as mulher de Simone Não sei de que Viver Olha, Zeca Sim, tu tá na igreja Tá indo pra igreja direitinho Leve ele pra igreja Não é Não é? É, não É pra Deus trabalhar na vida da gente É, isso mesmo Como é que tu quer Não é Como é que tu quer As coisas, né? Como é que tu quer ter as coisas Sim Tu quer que Deus te abençoe É É o que? Hã? Hã? Cheio de que? Zeca, tu me leva pra igreja também Tu tá parecendo mexicano Fala, Zeca Ele tá bonito hoje Tá bonito Ele tá bonito Bora jogar e tu sinuca Enquanto tu tomar banho Bora, bora Bora Sei não Sei não O que é Luquinha, pô Não, pô Pode jogar sinuca Até pegar o armário Já sinto leite Aqui no Rego Vai, dá um salve pra ele Já sinto leite Sei não Sei não Quem é Luquinha, Zeca, porra Dá um alô pra Jacinto Leite Já sinto Leite Aqui no Rego Vai, dá ideia, pô Alô, Jacinto Leite Vai, Zeca Dá um alô pra Jacinto Leite Jacinto Leite Dá um beijo em meio Alô, Jacinto Leite Dá um beijo em meio Vai, pô Vai, pô Dá um alô aqui pra Jacinto Leite Dá uma alô pra Jacinto Leite Dá uma alô pra Jacinto Leite, Zeca Uma alô pra Jacinto Leite Jacinto Leite Jacinto Leite Aqui no Rego Cadê? Como é que coisa aqui, Otaro? Aqui no Rego Olha aí, agora vai escolher teu guarda-roupa, Otaro Escolhe um guarda-roupa louco Eu vi de verdade Esse aqui, ó, Zeca Vem ver esse aqui Esse aqui, ó Ó Esse daqui é que é massa, Otaro Combinando a certinho no teu quarto Esse daqui, ó Cadê ele, hein? Que eu tava olhando Esse daqui, ó Com espelho, ó Olha, guarda-roupa, Otaro Esse aqui, né? Esse aqui, não Esse aqui é um guarda-roupa Isso aqui é uma cômoda, pô Nossa, pra guarda-roupa Esse daqui Esse branco aqui, ó, Zeca Olha aqui, ó Duas portas Empanhas, gaveta Um espelho louco Isso aqui, isso aqui é guarda-roupa É cômoda, guarda-roupa Quanto? Ó Ó, vai querer levar qual, Zeca? Essa daqui, hein? Pronto, então pega 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 aí, pega aí pra gente levar E repassar o cartão, viu? Você vai levar no dinheiro? A gente vai levar no dinheiro, tia É quanto? Na promoção Não, a avista vai pro quanto? Deu um desconto aí de 20%? Então, veja aí Um descontozinho Quer esse aqui mesmo, né? Não quer um daquele ali, não? Com porta e tal Hein, Zeca? É o que você quiser, não, filho? Vai escolher esse daqui Quer esse daqui mesmo, hein? 500 reais eu vou dar agora Tá pago Tá pago, tia É Olha aí, ó Fazendo pagamento, né, Zeca? Ó Coisa linda Guarda-roupa É, vai levar agora Eita, e agora, rapaziada? Regatou o guarda-roupa, né? Agora vai regatar o Hebeca aqui, ó Pra mim, o Guno Incrível O Zeca E o burro do Shurek Rapaziada, aguardem aí Que vai dar muito certo Sempre não, porra Eu só gosto de coisa da moda Tu me sabia, né, como é? Tu só... É o que? Tu não gosta o que? Coisa da moda E essa aqui não é da moda, não, Zeca? Tá vacilando, né, porra? Essa aqui é da moda Vê isso aqui, onda do que esse bicho Conversando merda aqui é a hora A gente tem que ir embora Então É o guarda-roupa e se embora Então, porra Mas tu tem que escolher tua roupa, né, porra? Fica aí, conversando merda Vai escolher Pirra pra conversar Ó, 38 é qual aqui? Isso daí já é igual a que tu tem Só muda a cor, porra É, muda A tua é azul Essa aqui já é outra cor É, não, meu irmão Quero dizer pra mim É, não É igual a que tu pegou, porra É, porra Eu tô dizendo a tu que é, meu É, não E aí, cara Da suei do caralho, né, não, Zeca? Tá, tá, eu tenho que respeitar Aqui na Roma do Sul, viu Caralho Aí, essa aqui, otário Pega essa, ó Isso aqui é louco, ó Veste essa pra tu ver Não, é muito feio esse modelo Essa daqui que é É muito feio o que? Essa daí é Ei, ei, Zeca Não pode trocar de roupa aqui Assim, não, porra Tá, eu tô em liberdade Ei, pô, tem que ir pro provador, Zeca Tá vacilando, é Ux, ux, ux Vem aí uma camisa agora, pô Já pegou a bermuda Tem que ver uma camisa agora Que combine, né Vai pegar que camisa? Qual é a camisa? Luquinha Quem é Luquinha, Zeca? Ux Sei não, Luquinha Zeca, de novo, Zeca Tá vacilando, é Aqui na frente de todo mundo Ai, só com essa merda, turma E tu não vai andar comigo Mas não, já de sator Que nem ir pra igreja, porra Ei, pô Quem vai pra igreja? Essa merda nos cantos É Não pode falar, Zeca Tu tá entendendo o que tu tem que falar Tu não pode falar Não, eu tô com dor, cara Não, mas tu tem que falar, Zeca Bom dia, quando eu não consigo nem dormir Eu consigo nem falar Fala aí Fala aí, gente A gente tá onde? Em Romulo Suf Aonde é esse bairro? Aqui, nos Dois Unidos A gente tá onde? Em Romulo Suf A gente tá em Dois Unidos Romulo Suf Romulo Suf Então, calma, calma Próximos histórios Uma loja de roupa Calma, então Roupa bonita as meninas vendem Pera aí, calma Calma, pera aí Olá, Zeca Dá ideia onde é que a gente tá aqui Romulo Suf Romulo Suf Numa loja de roupa Da minha amiga Flávia Flávia E eu amo ela no meu coração É verdade Ela vai se casar comigo Ela vai se casar contiga, Zeca Mostra aí o que a gente pegou Mostra aí o que ela deu a gente Mostra aí o que ela deu a gente Vamos lá, vamos lá Ela vai se casar comigo ou não Vai Vai ter Seway todos os dias Mostra aí o que a gente pegou Mostra aí o que a gente pegou, Zeca Dá ideia Amor, tu tem que gravar aí, porra Porra, tá Rapaziada Deixou a gente fortuna Daquele jeito Olha pra aqui, ó Um, dois, três, quatro Mas vários kits da Seway Peguei essa daqui pro burro do Shrek Essa aqui pra mim, ó Gura incrível Pra mim e pro Zeca Outros kits aqui da Seway Daquele jeito Zeca, ó O arroba tá aqui na tela, ó Manda a galera seguir com toda a nossa força Manda seguir, porra Segue aí que toda a nossa força Dei a ele Zeca Zeca Tem que mandar seguir o arroba aqui, porra Eu Quero ver geral seguindo aí o arroba Manda seguir com toda a força, Zeca Toda a força Daquele jeito O arroba de praga Sigam muito Sigam, 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 minha troca Luquinha Luquinha é o que, Zeca? Sigam com toda a nossa força aí, vô, rapaziada Representa, porque eles representaram aqui pra gente, ó Daquele jeito, sem miséria, vô, rapaziada Vamos mostrar a nossa força aí Poxa, burro Por que você é tão feliz Eu quero que fique assim, ó Assim é? Tu quer cortar o cabelo assim? Então, vai deixar seu cabelo na régua, meu filho O que fez ali? Cadê o ouvido, burro? O ouvido Como é que tá lá dentro a situação Meu filho Caraca Por que você não usa contonete, burro? Vai, meu filho Que vai cortar meu cabelo Por que você não usa contonete? Você tem que me explicar, meu filho Por que você não gosta de limpeza? Caraca, burro Irmã, eu vou cortar meu cabelo É, vai cortar, vai cortar assim o cabelo E tem que pintar, né? Tem que pintar, né, burro? É, vai pintar Pintar Vai ficar linda Poxa, burro Você é tão feliz e contente Qual é o lado que você curte? Dois lados Os dois lados Quais são os dois lados? Na frente e atrás Qual foi a última vez que você escovou os dentes, burro? Três vezes Não, a última vez Uma vez Quando foi o último dia? Um dia só Domingo Qual foi a última vez Deixa de ser burro, meu Qual foi a última vez que você escovou os dentes? Escovando Quando, burro? Um dia de domingo É, caraca, meu filho Por que você não limpou os dentes, burro? Por que, meu filho? Eu tô com medo da mulher 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 Eu tô com medo da mulher